Natal, Ano Novo, Réveillon, Carnaval, Semana Santa, mês de julho, né? E aqueles outros feriados que caem na sexta ou na segunda. Aí a Polícia Federal Vieira a gente já sabe o que faz, mas nesse caso específico, nós vamos falar daqui a pouco... Tá no ponto a matéria? A reportagem tá pronta ou não? Da Joelma? A reportagem tá pronta ou não? Ah, Joelma, posso chamar a reportagem, Joelma? Da Polícia Federal Vieira? Então vamos acompanhar essa operação programada, como eu disse, com base nesse número alto de acidentes para evitar que eles aumentem ou continuem por muito tempo. Na tela. O retrato da imprudência no trânsito são imagens como estas. O acidente envolvendo esse veículo aconteceu ontem em um trecho da BR-343 e deixou uma vítima fatal. Os pedaços do carro no chão indicam que o motivo do acidente foi a alta velocidade. Só neste ano, a PRF do Piauí registrou 79 acidentes, 32 graves, 93 pessoas feridas e 13 mortos. Entre as vítimas estão crianças, como a Nídia Portela, de 8 anos de idade, que perdeu a vida nesta semana no trecho próxima à cidade de Caraúbas do Piauí. A menina estava na moto com sua mãe quando foram atingidas por um carro. Para evitar mais vítimas no trânsito, a Polícia Rodoviária Federal deflagrou em todo o país a operação Velocidade Máxima, fase 3. Essa operação, a Velocidade Máxima, está dentro de um conjunto de ações, dentro da Operação Rodovida, que são ações que a PRF faz há mais de 10 anos, em que o intuito principal é buscar fiscalizar os diversos pontos, principalmente onde a gente tem mais movimentação devido a férias, festividades, final de ano e carnaval. Então, a Velocidade Máxima é uma operação que vai ocorrer simultaneamente em diversos estados, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Espírito Santo e um dos trechos é aqui do Piauí. Esses trechos são escolhidos justamente pela análise dos acidentes, e aí a gente escolhe um período, nos últimos três meses ou nos últimos seis meses, e quando se constata que naquele trecho de 10 quilômetros houve uma grande ocorrência de acidentes, em que um dos fatores foi a questão da velocidade, em desacordo com o estabelecido, é feita essa operação. Um levantamento feito pela Polícia Rodoviária Federal em todo o país, levando em consideração dados dos últimos cinco anos, apontou que o trecho do quilômetro zero ao quilômetro 10 da BR-316, que compreende o início do bairro Tabuleta, até a rotatória do bairro Porto Alegre, é um dos 19 trechos do país que mais acontecem acidentes, principalmente com pedestres. Por isso, as ações da operação estão concentradas neste trecho. A gente vai estar esses dez dias utilizando o radar portátil, que é o radar em que você não tem o local específico para colocar, ele é estabelecido um trecho de fiscalização, então a gente vai estar tanto nas pistas secundárias, que é as vias laterais, como na pista principal, nas faixas principais da BR-316, nos dois sentidos e nos três turnos, de manhã, tarde ou noite, em alguns pontos que a gente vai ficar mais tempo, que são justamente os locais onde a gente já teve acidentes graves, que é o acidente que envolve ferido e mortos, principalmente em alguns locais em que há passagem de pedestres.